Hello, hello! How are you? Como vocês estão? Dormindo infantil 4. Estão bem? Tiveram um bom fim de semana? Oh, que coisa boa! Tiveram um bom início de semana? Very good! A teacher está muito feliz por vocês, tá? Por vocês estarem bem, por vocês estarem com saúde E por vocês estarem aqui comigo novamente para mais uma English Class Yes! Today's Wednesday Hoje é quarta-feira, dia da nossa aulinha de inglês Are you ready? Você está preparado? Está super preparado para mais uma aula de inglês com a teacher Dani? Oh, sounds great! A teacher está feliz por estar aqui com vocês novamente hoje, tá? Vamos deixar todos os nossos materiais separados? Vamos pegar o nosso book, vamos pegar todos os nossos crayons Vamos pegar a nossa agenda e deixar já tudo separatinho na nossa mesinha, na nossa table Ok, guys? Muito bem! E para dar início à nossa aula, antes da gente começar a fazer as atividades Antes da gente começar a cantar também, né? Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda e saber o que devemos ter na aula de hoje Ok, guys! Vamos cantar! If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, if you really wanna show it, if you're happy and you know it, do all three. Hooray! Yes, very good! Up and shut them, up and shut them, give a little clap, clap, clap. Up and shut them, up and shut them, put them in your lap, lap, lap. Forward and back, forward and back, forward and back. Forward, 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 back, back, back. Forge and back, forge and back. Forge, 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 forge. Back, back, back. Happy and sad, happy and sad. Happy, 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 sad, sad, sad. Happy and sad, happy and sad. Happy, 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 sad, sad, sad. Hot and cold, hot and cold, hot and cold. Hot, 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 cold, 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 cold. Hot and cold. Hot and cold. Hot, 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 cold, cold, cold. Yes and no. Yes, yes, no. Yes, 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 no, 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 no. Yes, yes, no. Yes, yes, no. Yes, 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 no, 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 no. Good morning, good night. Good morning, good night. Good morning, good night. Good morning, good morning. Good night. Good morning, good night. Good morning, good night. Good morning, good morning. Good night. Yeah, guys! Very good! Muito bem, galerinha! Agora sim, teachers, estamos super preparados para mais uma aula, para fazermos atividades, para continuarmos aprendendo, não é verdade? Muito bem! Olha só, meus amores, peguem o book de vocês, tá certo? E abram na página, olha só, de número 26. Yes, 26, página 26. Observem essa página 26 do book, o que nós temos aqui, teacher? Ah, nós temos, olha só, nós temos o number, yes, nós temos o number. What is this number? Que número é esse? Qual? Aham, esse aqui é o number 3. Yes, number 3. Vocês lembram que antes nós já havíamos visto dois números? Eles vêm antes desse 3. Nós aprendemos, olha só, o number 1. Yes! Show me 1. 1. Very good! E depois do 1, o que que nós temos? Nós temos o 2. Yes! Very good! 1, 2. 1, 2. Very good! E aí, depois do 2, vem qual agora? Yes! O 3. Very good! 1, 2, 3. Yes! Sounds great! Nós temos os 3 números, olha só. E na atividade do book de vocês, vocês vão fazer uma atividade muito fácil, very easy. Why, teacher? Por quê? Olha só, vamos observar o nosso book. Nós temos aqui o number 3. Yes! O number 3. Mas vocês também estão percebendo que tem água mais além desse 3? Nós temos o 3 aqui, mas nós temos, olha só, shadows. Yes! Nós temos sombras. Vocês estão reconhecendo essas sombras que tem aqui? Hum, let's remember. Vamos relembrar? Quais foram os assuntos que nós aprendemos nas últimas classes, nas últimas aulas? Vamos voltar um pouquinho as páginas do nosso book para lembrar? Olha só, daqui duas páginas anteriores do nosso book, nós fizemos atividades com os toys. Yes! Com os toys. Vocês colaram figurinhas dos toys nas shadows aqui, não foi? Qual é o nome deles? Qual é o nome deles? Ah, vamos relembrar agora. Let's go! Aqui nós temos que toy? Qual toy é este aqui? Hum, hum. Teacher! Ah, eu lembrei! It's a teddy bear! Yes! It's a teddy bear! Repeat! This is a teddy bear! Very good! Vamos para o próximo toy? Que toy é este daqui? Ah! Hum... It's a core! Yes! It's a core, teacher! It's a core! Very nice! Vamos para o último toy que temos aqui na nossa página? What is this? What is this? Yes! It's a ball! Very good! It's a ball! It's a teddy bear! It's a car and it's a ball! Yes! Nós temos aqui three toys! Very good! Vamos contar? Let's count together! Olha só! How many toys? How many toys? How many toys, guys? Let's count! One, two, three! Yes! One, two, three! Yes! One, two, three! Very good! Nós temos aqui vários toys, na verdade. Temos três de cada um deles. How many teddy bears? How many teddy bears? Quantos usinhos de pelúcia nós temos aqui? Yes! Three! How many cars? How many cars? Yes! Three! How many balls? How many balls? Yes! Three! Very good! Então, nós temos aqui três de cada um dos dois, na verdade. Sabe o que vocês irão fazer nessa página do book? Colar os stickers! Yes! Colar os adesivos! Olha só, nós temos aqui stick the toys, colar os adesivos. Vamos ver onde é que eles estão? Let's go! Eles estão lá no pizinho do book de vocês, olha só. A picture vai mostrar aqui para vocês onde eles se encontram, para vocês colarem lá na atividade. Está aqui, olha só, na página de number 57, nós temos aqui, olha só. Teddy bear, cores e balls. Então, com a ajuda da mami, vocês irão destacar esses stickers e colar lá na paginazinha da atividade, na página 26, na página 26. Very easy, não é verdade? A teacher tem certeza que vocês vão amar fazer essa atividade. Está certo, meus amores? Muito bem! Sounds great! Show de bola! Esse é um assunto muito fácil que nós temos para a nossa English Class de hoje. E já já você vai poder fazer essa atividade, tá bom? Olha só, meus amores, a nossa English Class está acabando. Yes, a teacher está acabando. Mas, semana que vem tem mais, tá? E eu quero ter a sua companhia aqui de novo, tá bom? See you next class! Bye, bye! Bye!